Bom dia, tudo bem? Muitos discutem aí acerca desse tema de saque de cargas tombadas ou de saque de cargas que vieram acontecer no acidente e a população chega para efetuar esse saque. Se existe um crime ou não. Tem-se muito aquela falada de achado não é roubado, de que não tem propriedade. Na verdade, não. O próprio Código Penal, no seu artigo 69, fala que apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, dá-se uma pena de detenção de um mês a um ano ou multa. Ou seja, uma pena que pode ser convertida em vez de detenção de um mês a um ano em uma multa a ser paga por quem for autuado praticando esse crime. Coletivamente, nós podemos fazer uma associação aos crimes de formação de quadrilha quando é de três ou mais pessoas. Ou também uma associação criminosa quando é de duas ou mais pessoas. Mas não há um aumento de pena por esse crime ser praticado coletivamente. A não ser que temos aí essa formação de um quadrilha ou uma associação criminosa. Correto? Então, sim, é importante deixar claro que sim, é um crime. Sim, é tipificado pelo Código Penal. E ele está sujeito, sim, à detenção de um mês a um ano ou à conversão em multa. Tá certo?